Aí pessoal, mais duas piaparinhas. Aí pessoal, oitava piaparinha. Sisteminha, de dois anzalzinhos. Dá mil papel de pá. Mais uma linda piaparinha, turminha. Mais uma linda piaparinha. Décima pessoal. É meus amigos. Esse aqui é o final de um sabadão. Estou aqui para começar um vídeo para vocês. Estou cansado. Estou até 100 anos para falar. Fala galerinha que me acompanha. Tudo bom com vocês? Galera, essa segunda parte da pescaria passada. Saiu muito peixe. Então acompanha aí. Show de bola a pescaria. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com o vídeo. Tudo de bom. Viu turma? É o peixe aqui pessoal. É o peixe aqui. Acertei mais uma piapara. Quase que eu estou do beijão. Uuuu. Vai estar louco. Uuuu. 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 Arruguninha danadinha Aí turminha Uhul Aí pessoal, olha o doble, olha o doble pessoal, olha o doble, de dois pessoal, de dois, deixa eu guardar essa outra aqui. De dois turma, boa, uhuhuhuhu. Que aparinha valente, olha. Olha, oh Deus, eu já cheguei fazendo forte. Opa, a varinha bebe água. Uhuuu. Que espetáculo. Que show. Que show. Eu não estou aqui, estou aí. Eu não estou aqui. Olha aí pessoal. Seis, sete. Tá lá. Que maravilha. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Muito prazer. Opa, pessoal. Olha aí. Proeza. Duas piaparonas lindas. Que beleza Aí pessoal Mais duas piaparinhas Essa daqui eu vou guardar pessoal Comer Beleza Ô galerinha Me deixa aqui turma Me deixa aqui turma Coitava pessoal Coitava E aí E aí E aí E aí E aí Aí turminha Mais uma E aí E aí pessoal Oitava Para piapar Sistemia De dois anzalzinhos Avisão Coraçãozinho De boi É isso aí Show de peixe E aí 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 Pessoal Posicionar Certinho aqui a câmera Para não ter perigo De ficar mal Gravação Pessoal Que tamanho de piapar Que tamanho de piapar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A nona Turma A nona A nona Ai pessoal Dá nem para acreditar direito Dá nem para acreditar Mais uma Linda Piapar No coração Lembra Lindo aí pessoal Ae galerinha Ae pessoal Ae galerinha Açaí direito Açaí direito Faz bagunça Faz bagunça Peixinho Faz bagunça Nossa senhora A gente Já não A gente Já não Ae galerinha Uhul Galera E aí, pessoal, ó, a décima, a décima do dia, aí, força, aí, tudo, uma coisa mais linda. O que foi isso? A pescaria que foi essa, pô? Olha o que eu tenho na mão. Sisteminha de dois anzol, não nega, não nega. Aí, por mim, ó, mais uma linda piapara. Décima, pessoal, essa é a décima. Que feito, viu? Que feito. Show de bola. É, pessoal. Ó, a décima, piapara, dodinha. Linda. Linda, 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 né, pessoal? Esse aqui eu vou estar levando. Eu soltei algumas. Vou levar algumas. Fazer um frito. Beleza? Bora juntar as coisas. Hoje foi top, viu? É, pessoal, as coisas. Quase tudo juntado. A gente já vai pra banda. Pontinha. Tá louco. Hoje eu tô indo embora com o braço doendo. Olha a pescada. E eu vou comer um peixe. Fala, meus amigos. Beleza, pessoal? Galera, aqui eu vou encerrando esse vídeo. Desse entardecer maravilhoso aqui no Rio Sacucaí. Mais um sabadão de pesca. Mais um final de semana. Aqui no Jeterro. Concluído. Uma pescaria maravilhosa aqui no sul de Minas. Olha que lugar lindo que eu tô, pessoal. Pescaria voltada a piapara, pessoal. Deu muito certo. Beleza? Se você tiver uma dúvida. Tá com interesse de fazer essa pescaria. Tá com uma dificuldade em alguma modalidade aí. Deixa no comentário. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito peixe. Foram 10 piapara. Eu embarquei 3. Soltei 7. Beleza? Soltei um campineiro também. Equipamento ultralight usando coração de boi. Fiquem todos com Deus. Até a próxima pescaria. Tamo junto.